para eu ir trabalhar para eu ver como que é a máscara porque a minha favorita eu tenho essas outras duas aqui essa aqui, essa em si é a prova d'água e essa aqui é a prova d'água então eu vou testar essas hoje foi mais para vocês verem e também claro porque eu vou mandar o vídeo para a empresa deixa eu ver aqui se esse trem não sai produto eu recebi também um pó translúcido como vocês sabem pó translúcido é branco ele não acrescenta cor você passa assim é bom para quando a gente é só mesmo para tirar a oleosidade você passa assim com um pincel com uma esponjinha para tirar a oleosidade da pele é uma embalagem bonita também com espelho e não vem esponjinha deixa eu olhar aqui deixa eu olhar aqui se vem para não falar coisa errada não vem esponjinha não vem esponjinha mas é um branco tem a validade de 24 meses um espelho e aí eu recebi também um glitter que é esse que eu estou usando aqui para testar ele é um glitter bem fininho não vou passar mais que é para poder não sujar muito aqui abaixo dos olhos mas é essa cor aqui esse amarelo e aí eu apliquei com esse pincel vou colocar aqui para vocês verem ele é um glitter bem fininho então você precisa aplicar ele com um pouquinho de cuidado de preferência na minha opinião antes da pele estar pronta porque senão vai ficar uma bagaceira depois né que a pele estiver pronta e eu estou testando ainda hoje foi a primeira vez que usei antes de para tentar segurar o glitter eu usei peraí melhor assim fica com a minha cara um pouquinho mais longe né deixa eu ver aqui qual foi o produtinho que eu usei eu usei esse essa Bar Student da MAC esse Paint Pot aqui eu comprei ele mas eu não sabia como que ele era antes então ele é um é uma sombra em creme né com glitter com chime só que eu não gostei muito do chime então eu usei ele como base de sombra porque é um pouquinho tem um pouquinho de chime também na cor e aí eu passei o glitter por cima para ver como que vai segurar porque eu quero testar esse glitter com primer sem primer ou com de várias maneiras para ver qual a melhor maneira que ele fica na pele o próximo produtinho foi essa sombra aqui que foi uma sombra que eu escolhi também é é uma cor High High Pigment a cor 101 tá é uma sombra ela é a sombra mineral a consistência não é a consistência que eu quero dizer ele é um marronzinho bem clarinho quase que vocês não dão para ver e eu usei como para fazer a transição aqui só para não ficar muito branco nesse olho eu já usei bastante porque eu estou testando muito essa sombra vocês podem ver aí que já está tem duas semanas que eu recebi esses produtos e eu estou testando então o que eu mais estou usando no momento é a sombra e a base eu estou gostando ela tem um pouquinho de chime mas é bem pouco então dá para usar durante o dia assim tranquilo deixa eu ver se assim todas as sombras são desse tamanho nesse formato aqui a sombra tem uma validade de 24 meses eu não sei qual que é o produto que tem a validade mais curta e eu recebi também uma base mineral com esse coisa aqui quem você sabe vem nesse coisa assim eu não usei ainda aí aplica assim eu não quis passar hoje porque eu quero ver como que reage como é que diz minha gente eu estou tentando aqui esse barulho aqui é porque eu estou tentando usar esse trem aqui que não sai nada será que está quebrado eu estou bem isso aqui é um corretivo para clarear mas ela disse que pode usar também como highlighter como iluminador né a cor é a cor 01 soft bem se sair produto tem esse barulho chato eu acho que esse trem está quebrado porque não sai produto o único produto que faltou que eu não peguei foi corretivo como eu tenho um corretivo da MAC então eu achei que não precisava de outros corretivos bem meninas eu ia usar o depois de muito tempo nossa é um barulho muito chato isso agora saiu eu vou passar um pouquinho aqui vou aplicar com o dedo mesmo assim devagarzinho ela disse que também fica legal para usar como iluminador tal não sei o que eu acho que ele vai na minha pele acho que ele vai ficar melhor como iluminador do que como corretivo não sei se não sei se porque a cor é um pouco bem mais clara então eu acho que como ele é um pouquinho concentrado também assim como a base então eu acho que como como iluminador ele não vai rolar na minha pele talvez em outras ó talvez em outro talvez só como corretivo mesmo eu não vou passar mais para não ficar muito coisado bem o que eu tenho a dizer assim é dos produtos que eu usei até o momento né como eu disse anteriormente ops o que eu mais usei no momento foram esse a base e a sombra foram os produtos que eu mais usei né os demais eu usei hoje pela primeira vez então assim eu não tenho uma opinião super formada sobre eles mas até o momento eu posso dizer que eu gostei né pode ser que eu mude de ideia eu vou mandar um e-mail para a empresa dando a minha opinião de alguns dos produtos que eu já usei né que são esses dois que eu posso dizer melhor que é importante não é só porque eu recebi os produtos que eu vou usar e me calar e tudo mais eu acho que é importante a empresa receber um e-mail um feedback meu para saber a minha opinião como consumidora final né como eles começaram há pouco tempo se um consumidor não não dá uma opinião para eles não saber não informar o que acham do produtor eles não vão saber né então eu acho super importante eu fico muito feliz pela como se diz pela empresa ter acreditado em mim né ter confiado por ter enviado os produtos com rapidez e assim eu mandei um e-mail eles já informaram que eu pudesse buscar os produtos eu desejo assim mesmo que eles não não entendam porque eu até em português sucesso a eles né mas claro eu vou falar isso no e-mail caso vocês queiram saber de algum produto da empresa alguma coisa entre em contato comigo pelo facebook que aí eu passo informações para vocês os produtos são bem baratos os preços são ótimos é eu não sei ainda se eles mandam para o Brasil mas eu posso checar isso para vocês ou vocês podem diretamente estar mandando e-mail para eles tem um site deles que é www.concurs.com mas eu vou colocar no box de informações para vocês e aí se vocês quiserem saber de mais algum produto entre em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês né mais certinho aí é é isso aí meninas um beijo para vocês até o próximo vídeo tchau